Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Day Hullies Bom, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui o passo a passo de cada base que eu uso Geralmente eu uso dois modelos de base, tá? Já errei aqui, eu tenho que fazer o gabinete Tem a base que você usa a fundação triangular e tem a base que você usa a fundação quadrada, aquela normalzinha Estou ensinando aqui primeiro a triangular, você faz basicamente um círculo com essa fundação triangular E já fecha, isso que você chega no círculo já faz, cara Pra você guardar suas coisas já no início do editor, tá? Quando você entra no círculo, a primeira coisa que você faz é construir a sua base A gente vai colocar aqui a triangular É uma base pra solo ou squad, tá? Não é base pra clã, clã grande, tá? A não ser que você aumente ela mais, você pode desgueixar o tamanho que você quiser, tá? Aí na hora de colocar a fundação de trás aqui do outro lado, a de fora Você não encosta nela, tá vendo que ela gruda? Você pula ela e não deixa ela encostar, tá vendo? Ela não tá encostada na parede, ó Quando ela gruda, ela fica diferente, ó Pra vocês verem, ela tá ligada na parede, tá vendo? Não tem espaço Então não tem como você colocar outra parede Aqui é uma base de parede dupla, tá? É uma base muito segura Então você não deixa ela colar na parede na outra, ó Aqui você pode ver, você coloca outra porta na frente dela, ó Tá vendo? Ficam duas portas E a pergunta, vocês podem estar se perguntando Ah, mas se colocar a bomba e explodir uma porta Não vai automaticamente dar dano na outra Você pode ver que tá bem colada, velho, olha Tá vendo? Aí a resposta é não, copa Não dá dano na outra parede, tá? Não dá Então pode ficar sossegado quanto a isso Opa, tem um platininha vindo aqui Platininha! Onde você vai, platininha? Tá atrás da arma, quer ver? Tá atrás da arma Olha lá, tá falando Ah, libera dano, libera dano Ah, caiu igual bosta Ah, aprendi a jogar, rapaz Lembrando que é um servidor mod, tá, tropa? Não é... Não é servidor mod, não é servidor padrão Então aqui, ó Já fechei tudo em volta Tô colocando aqui, eu já coloquei Tá vendo? Em volta de toda a base tem parede dupla, tá? Aqui é onde você vai guardar seu loot, cara Seu gabinete, suas coisas Tem toda a base em volta Tem a parede dupla, tá? E... Aí é pra fazer a segunda parte Faz do mesmo jeito, tá? Pra você fechar, ó Você não deixa encostar Se você deixar colar, tá vendo? Ela cola Você tem que sair Tirar ela um pouquinho pra trás Não deixa ela colar Deixa ela afastada Não muito afastada também Porque senão fica um buraco no meio Fica o trem mais feio do mundo, tá? Deixa ela o mais perto possível ali Vou fechar em volta tudo aqui Já volto mostrar pra vocês Que vai ficar depois de pronta, tá bom? Aqui, vai fazer aqui também Você vai deixar em volta dela toda E vai deixar duas paredes Em toda a base, tá? Então não vai ficar só os loot com paredes dupla Aqui já tá pronta a outra parte de fora, tá? Vou mostrar pra vocês aqui por dentro Como é que ficou, ó Aqui você pode aumentar mais, troca Você pode colocar mais uma parede, ó Eu que eu geralmente uso quatro ou cinco, tá? Aqui tem só duas No caso tá... Aqui já tá seis ou sete paredes já dupla, né? Então pra você chegar nos loot Você já tem sete paredes pra você chegar Tá vendo? Tudo a porta dupla Na verdade não é só a porta que é dupla, né? Toda a fundação é dupla É... Todas as paredes aqui são duplas, tá? Não tem só uma Pra você upar Você vai gastar aqui, ó Em torno de vinte e cinco mil pedras, tá? Isso aqui é a base que você vai fazer Iniciante quando você entra no servidor Quando você tá solo ou squad No máximo em quatro pessoas, tá? Então ela ficou muito barata Pra você upar E depois você vai aumentando Conforme você vai jogando no servidor Você vai aumentando ela E é essencial, troca Porque você já deixa ela pra ferro No primeiro dia do servidor, tá? Vou mostrar aqui em cima pra vocês Como que ficou as paredes duplas, tá? Não deixa a base de madeira e pedra No primeiro dia do servidor, cara Ó, tá vendo? Vocês podem ver aqui Toda a base é feita de parede dupla Aqui você vai fechar Já com o teto triangular também Aqui já fechei tudo Ela vai ficar mais ou menos assim, troca Ó, como você pode ver agora Você vai fazer o teto duplo, tá? Você vai colocar basicamente As meias paredes Pra você fechar o outro teto Pra cima da base, tá? Ó, aqui eu já fechei o teto tudo, troca Então vocês podem ver, ó Tem um teto Tem outro teto lá embaixo, tá? Mas aqui eu tô colocando só dois Mas eu geralmente uso seis ou sete teto, tá? Então eu aumento mais seis teto pra cima Depois de onde tá o loot Então aqui você vai ficar colocando as funções E vai aumentando, né? Vai subindo aí Coloca o quanto teto você quiser Eu particularmente uso pra jogar solo ou duo Eu uso geralmente seis ou sete teto, tá? Aí eu deixo praticamente os... Pelo menos no teto Eu deixo todos eles blindados, tá? E as paredes de onde tá o loot também Eu deixo todos blindados Aqui você pode usar os dois tipos de anti-ray, tá? Eu vou usar nenhum É... Eu não tô mal usando nenhum desse daqui Agora Praticamente são quatro Eu coloco no lugar da última parede de fora Eu coloco portas Como você pode ver aqui, ó Por que porta? Porque a porta, né? Ela é barata pra você manter Pra blindar toda a parte de fora Que tá de perto de... De porta da base E você não dá pra pessoa colocar escada, tá? Então ele vai ter que ir Todo direito ele vai ter que ir Pra poder colocar escada se quiser Então você pode... A base do lado de fora toda vai ficar assim Sempre importa, tá? Agora Basicamente a outra base Eu vou falar pra vocês aqui A base que é a base quadrada, né? Que é a do uso também Vai basicamente fazer um quadrado aqui Com quatro fundações Também é uma base da Duo E o máximo squad Pra só Não é uma base de cara pra manter Se você tivesse preguiça de farmar também Então tá no jogo errado Porque esse jogo aqui Se você tiver preguiça de farmar, minha amiga Esquece Pode jogar outro jogo Aqui a preguiça não vai te ajudar Tá, fechei aqui Agora eu vou fazer a parte de fora Eu vou fazer o gabinete logo Senão vai entrar em... Em decay aqui, né? Lembrando que eu enxei em servidor mod, tá, tropa? Não é o servidor oficial Vou colocar a caminha aqui Beleza Agora eu vou colocar aqui a fundação de fora, tá? Vou colocar do mesmo jeito, tropa Você não deixa colar, ó, tá vendo? Você vai chegar bem pertinho Não deixa colar a fundação Um pouquinho afastado, tá vendo? Aqui eu coloquei bem retinha Faz tempo que não consegui colocar reta assim Aí você vai do mesmo jeito, tá, tá vendo? Duas portas Você vai fazer isso em volta da base toda, tropa Em volta da base toda, tá bom? Vai ficar tudo Eu vou colocar a parede Nesse caso, se chegar o outro Não pega o meu gabinete Aqui você... Essa parte de fora Você cola junto com a outra Que você já colocou Ela vai ficar a mesma altura, tá vendo? Ali tá colado Então, ó Aí você já coloca outra parede E faz isso em volta da base toda Tá? Tudo... É... Porta dupla de novo, tá bom? Ó, aqui eu coloco uma porta Aqui outra Sempre porta dupla, troco Que pra se a pessoa quiser Rutar as portas Vai gastar muito mais luto Que se fosse pelas paredes No caso, ele não vai conseguir Raidar, né? Aqui não tem muita parede Provavelmente vai faltar Muita bomba de parede aí Vai acabar voltando Ter que buscar mais bomba E até aí vai passar o dia E você já entrou Dois E vai dar o conter raid nele Aí A outra parede do lado Aqui do lado de fora Já logo Ó, como você pode ver Em volta do loot Toda a base, tá? A parede dupla Tá ali eu já coloquei? Já, já coloquei Duas portas Beleza É só fechar aqui Aqui também Aqui Aqui Beleza Vocês podem ver Se o cara for pela porta Ele tá ferrado A porta Se você for pela parede Ele tá ferrado Tem muita coisa Então, pra você jogar solo O duo Ou squad É uma base muito segura Se você quiser jogar em squad Também dá Pra fazer esse mesmo modelo de base Desse mesmo tamanho Porém Você tem que fazer o segundo andar Vou mostrar aqui dentro pra vocês Vocês fazem o segundo andar Na parte Assim Na parte de cima Lá da base Você coloca as suas fornalhas As coisas, entendeu? E aqui debaixo Você coloca somente Os seus luzes Então dá pra você jogar Com um canto também Só que você tem que aumentar A sua base Não deixa ela muita parede, cara Pra você poder dormir E sossegar Pra você ter medo De ser raidado Entendeu? Ó, vocês podem ver Em volta do loot Eu vou abrir pra vocês verem Toda Em volta do loot Aqui onde vai ficar o loot Em volta Tudo tem parede dupla Tá vendo? Uma, duas paredes Todo o loot Tem duas paredes Pra chegar até ele Aqui você coloca as duas Meio paredes Aí aqui você coloca Tirar isso aí Essa cama aqui Não vai colocar Aqui você coloca a canela Aqui também Aqui você vai colocar o loot Para você colocar o seu loot Tá vendo? Você coloca dos dois lados Aqui nesse espaço Você coloca outra porta Aqui, né? Aí você coloca também Do lado de casa Ficar um pouquinho mais difícil Aqui você vai esconder ele Pra você esconder ele Aí aqui você coloca o loot Coloca aqui a minha parede O teto aqui Pronto Aí você coloca as caixas em cima E também coloca as caixas embaixo E depois você coloca ali A sua janela Opa, tem gente aqui Que não vai dar o alfa Eita Cadê ele? Platini Deixa eu me fechar aqui Parece que é dois Corre alfa Corre alfa A internet tá trolando Eita, esse aparelho Já tá entrando em Um decay já Se eu tirar essas bombas Que eu tô aqui Eu não consigo Mas eu quero Eu não quero deixar Desardar agora Porque eu tenho que Terminar de gravar o vídeo Tá? Aí eu vou ter que construir Tudo de novo Agora Olha os caras ali Agora ele viu Liberar dano Alfa Vai cair O que eu tenho das costas ainda Eita Vamos voltar Tem cama ali fora Alfa Batirinha Você vai cair Platini Você vai cair Liberar dano E vai cair Colou Tomou dano Carrega Vixe Ixi Nossa Tá azaroso Eu tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô 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 e eu voltei aqui tem a campo lá de frente e aí eu tô aqui fazendo aumentando a parede aqui para vocês ver também depois de ter essa briga aí nos cantos da casa você vai colocar do mesmo jeito que você fez o local luz tá você coloca a fundação é porque é para onde você vai colocar a sua cêntrica velho para quem não sabe assim que aquele rastreador tá aqui não tem para comprar só ia comprar e colocar um aqui para vocês ver o caso minha parede aqui não vai ficar mais uma parede quebrar parede fora ainda vai ter mais uma parede quebrar tá bom vocês vão ver se o cara tem uma parede ainda vai ter a outra ali lá em cima você faz a mesma coisa tá bom e aqui nessa janela você vai colocar a sua excêntrica e ali em cima você faz a mesma coisa que eu fiz embaixo e aí você coloca um anti-raide aqui nessa parede de cima aqui no meio que tá vendo e na parte de cima lá você coloca o teto vocês quiserem do mesmo jeito que você vai dar o trabalho tá e ficou para fazer o muro você coloca é a fundação que você coloca você sabe mais ou menos altura que você vai ter que colocar a fundação do muro tá é essencial para você fazer a fundação do muro alta não fazer ela rende com o chão porque eu vou explicar para vocês que agora tá vendo que ela ficou mais ou menos na mesma altura onde vai ficar a cêntrica lá na janela o que é isso aqui troca porque quando a cena vai ficar aqui ó porque aqui ela tem que ficar mais ou menos na mesma altura a fundação porque o cara que vim por lá ele não consegue pular aqui ó aqui eu consegui pular a fundação vou pular aqui atrás para vocês verem ó tá vendo o cara não consegue pular não sei que ele vai perder pezinho tá bom então o que que ele vai fazer assim que ele pular aqui depois que ele conseguiu subir no muro né vai ter que quebrar o telhado aqui depois que ele conseguiu subir ó a cena que ela vai dar a altura exata do muro então na hora que ele subir já vai começar a tomar raiada assim ficou o final do muro troca ó terminei aqui para você e vou só fechar aqui é essencial também que você tampa essas beiradas aqui tá não deixa a bola ó assim ficou o final do mundo é claro você vai fazer em volta da base toda tá eu fiz só um pedaço aqui para vocês poderem entender como é que funciona e também você faz quadradinho para você guardar o loot é colocar a cama opa parece que tem um carinha aqui é para você guardar a cama e as coisas ali tá bom então é isso troca o vídeo vai ficando por aqui só só matar esse platininho aqui tá para estar raidando é só entrar no muro lá larga de tempo tá aberto com o muro lá larga de tempo tá aberto